E aí, pessoal, eu assisti o novo Chamas da Vingança com o Zac Efron. Eu não gostei muito, porque eu já assisti o original, né, todos esses são inspirados, sim, naquele livro do Stephen King, mas eu acho que aquele, que eu acho que é dos anos, começo de 80, final de 70, é muito legal, eu não li o livro ainda, mas eu acho, assim, muito legal e é muito mais dramático, assim, te dá uma aflição real, porque esse não te dá uma aflição, assim, é tudo muito corrido e essa menina que eles colocaram, sabe, não sei, assim, eu gosto muito do Zac Efron, mas ao mesmo tempo ele não ficou super legal ali como pai daquela guriazinha, a mãe dela também era estranha, então, aí o final do filme, tipo, mega óbvio, bem diferente até, todo desenrolar, assim, é bem diferente do primeiro mesmo, mas, enfim, nenhum ainda é capaz de bater o clássico. E aí